5 Tratamentos Cosméticos para Clarear a Pele do Pescoço Apesar do limão ser muito eficaz, para clarear a pele do pescoço, devemos ter cuidado e aplicá-lo apenas à noite, já que o contato com o sol pode manchar a área ainda mais. As manchas escuras na pele do pescoço são um dos problemas estéticos que as pessoas mais tendem a desenvolver na fase adulta. As manchas surgem quando os melanócitos, células que produzem a pigmentação da pele, sofrem um desequilíbrio, fazendo com que se desenvolvam em excesso. Apesar de não ser considerado um problema de saúde grave, seu aparecimento pode estar relacionado com uma condição conhecida como a cantose nigricans. Além de escorrecer, a pele engrossa e resseca. Assim, junto com as manchas, formam pregas em a sujeira se acumula. Felizmente, há remédios 100% naturais, cuja aplicação regular reduz notavelmente o problema, dando ao pescoço um tom mais uniforme e estético. Nesta oportunidade, queremos compartilhar 5 bons tratamentos, para que não deixe de aplicá-los quando notar estas marcas. É só tomar nota. 1. Leite e açúcar para clarear o pescoço Um esfoliante natural de leite e açúcar ajuda a remover as células mortas, que vão ficando acumuladas na pele do pescoço. O ácido lático do leite, contribui para clarear as manchas, é, de quebra, proporciona uma textura suave e hidratada. Deixe agir por 20 minutos e enxague com água fria. Repita o uso pelo menos 3 vezes na semana. 2. Bicarbonato de sódio e limão A pasta preparada com bicarbonato de sódio e limão tem interessantes efeitos clareadores. Usados regularmente, diminuem de forma considerável, as manchas e rugas dessa área do corpo. Os ácidos do limão, regulam o pH natural da pele, enquanto o bicarbonato elimina as células mortas e impurezas. Ingredientes 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio 2 colheres de sopa de suco de limão Prepara o combine, os dois ingredientes até conseguir uma pasta espécie. Em seguida, aplique sobre o pescoço com movimentos circulares suaves. 3. Tratamento de pepino e água de rosas Elimine todos os resquícios do limão sobre a pele antes de sair ao sol. 3. Tratamento de pepino e água de rosas Este tratamento natural não só serve, para diminuir o aspecto escuro do pescoço como também, por sua vez, oferece um efeito reafirmante, para evitar a pele flácida e enrugada. Contém substâncias antioxidantes, água e minerais essenciais que, depois de absorvidos, melhoram de forma notável o aspecto e a textura da pele desta região. Ingredientes 1 barra 2 pepino 6 colheres de sopa de água de rosas 60 ml Prepara o coloque os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma pasta. Aplique por todo o pescoço, em especial nas áreas manchadas. Deixe agir por 30 minutos e o enxague. Repita a aplicação todas as noites. 4. Tratamento de aveia e tomate Um creme esfoliante de aveia e suco de tomate serve, para clarear a pele do pescoço. De quebra, também proporciona um extra de nutrientes e antioxidantes contra o envelhecimento. Seus compostos ajudam a conseguir um tom mais uniforme, e criam uma barreira protetora contra os efeitos daninhos do sol. Ingredientes 1 colher de sopa de aveia, 10 gramas 5 colheres de sopa de suco de tomate, 50 ml 1 colher de mel de abelhas, 25 gramas Prepara o coloque todos os ingredientes no liquidificador e misture-os até conseguir uma pasta espessa. Aplique o creme sobre a pele do pescoço e deixe agir por 20 minutos. Enxague e use 3 ou 4 vezes a aveia. 5. Tratamento de aloe vera e limão A ação hidratante e clareadora da babosa, aloe vera, se une aos antioxidantes e ácidos do limão para nos oferecer um potente tratamento contra as manchas que afetam a beleza do pescoço. Ambos os ingredientes ajudam a amaciar a pele, e, por sua vez, oferecem uma barreira protetora contra os raios de sol e as toxinas. Mais só use cremes feitos com limão à noite, pois em contato com o sol, o ácido cítrico que esta fruta contém mancha a pele. Ingredientes 3 colheres de sopa de aloe vera, 45 gramas, 1 colher de sopa de suco de limão, 10 mililitros. Prepare ou combine os dois ingredientes em um recipiente e misture-os até conseguir uma pasta espessa. Aplique a mistura sobre a pele do pescoço e deixe agir por 30 minutos. Enxague com água fria e repita o uso todas as noites. Você manchas no pescoço? Se sim, não deixe de provar algum desses tratamentos cosméticos, para melhorar seu aspecto em pouco tempo. Apesar de seus efeitos não serem conseguidos de forma imediata, com os dias começará a notar, que são uma grande ajuda, para melhorar esta região da pele.